Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em Príncipe do São Paulo, capital. Fazemos uma descarga. Passando aqui em Guaratinguetá, entrando agora na Aparecida. Mostrar um pouquinho da imagem aqui dos conterrâneos lá e quem não conhece que é a Via Dutra, né? Bom dia, tá bonito. Pouco movimentada a Via Dutra hoje, sempre tem movimento. Mas essa aí é a Aparecida. O Sanduário ainda tá fechado, né? Não tá aberto ao público. Mas é um lugar de muitas discussões, né? Fieis. Esses prédios tapou. Tapou bastante a Basílica, nada parecido. Só um pouco mais à frente consegue avistar. Dá pra ver um pouco, mas é bem raro a imagem. Pois é, amigos. Aqui é, eventualmente, caminhoneiro. Pense muito aqui. Aqui é a principal ligação de Rio pra São Paulo, né? Então, aqui é muito movimento aqui dos caminhoneiros. Valeu, abraço aí. Dica na paz e tudo é bom.